Minecraft, mas está o contrário. Beleza, eu nasci nessa árvore, como que eu vou sair daqui, véi? Vou pegar uma madeirinha. Primeira vez que eu vejo o lado de baixo da craft table, véi. E o meu objetivo é achar um diamante, mas como eu vou cavar pra baixo ou pra cima? Pera aí, aquilo lá atrás de mim é um templo? Eu vou tentar ir pra lá. Pegar umas terrinhas pra fazer a ponte. Vamos fazer aquela ponte insana. Beleza, eu tô quase chegando no templo. Eu espero que tenha diamante ali dentro. Beleza, eu subi aqui. Não tem nenhum baú, véi. Calma aí, tem uma louca ali. Opa, você sabe onde tem diamante? Sim, eu sei. Mas se a pessoa que estiver vendo esse vídeo ou não deixar o like e se inscrever, você vai ser condenado pra sempre. Beleza, eu suspeito que é aqui embaixo. Se não tiver, eu vou voltar lá.